Que encontro eletrizante esse, Ivo Brown, um super beijo, carinho enorme por você, parabéns por todo o trabalho que você desenvolve. Olha, você que está em casa quer ficar sempre linda, mulherada que gosta de sobrancelhas, de especialistas, né? A gente visita os melhores espaços aqui no nosso estado, a nossa querida Maura Lima, ela que é pioneira no mercado das sobrancelhas, vai dar dicas especiais. Maura Lima, o que que está em alta? Ter sobrancelhas perfeitas é um desejo entre as mulheres. Para a conquista de um desenho impecável e fios devidamente em seu lugar, nem sempre é fácil e pode demandar um tempo precioso. Mas o resultado vale muito a pena. Famosas como Anitta, Maria Casa Deval e Angelina Jolie, tem suas sobrancelhas como marca registrada de personalidade. Mas e hoje? O que está em alta? Graças a Deus esse mercado, ele é dinâmico, ele muda todos os dias. Temos várias técnicas, tanto elas naturais como elas bem marcadas, né? Temos as micro-pigmentações de diversos modelos e de diversas técnicas. Elas bem marcadas, elas bem menos marcadas, com bastante fios, menos fios. Mas a que veio para ficar são as que estão agora em alta. É a técnica de marcada do meio para as pontas e bem arqueada. Nós vamos usar isso muito nesse tempo e você vai ver agora esse trabalho como fica lindo. Um começo mais que natural e uma ponta bem marcada e arqueada. A gente vai trabalhar um trabalho de meio e um trabalho de ponta, tá? Demarcando bem, trazendo bastante expressão. A diferença é gritante de expressão. A nossa querida pioneira Maura Lima arrasa no design de sobrancelha. Super beijo, Maura, para você. Muitíssimo obrigada por mais uma participação, mais um evento aqui no nosso espaço VIP. E olha, gente, antes dos nossos intervalos, no próximo bloco tem muita novidade, sim. Mas antes dos nossos intervalos, eu tenho um recadinho especial. Roda VT! A vida tem receita, sim. E essa receita quem cria você. Misturando o que é melhor. Experimentando, inventando, reinventando. E posso te contar uma coisa? A gente também. A Fortaleza sabe perfeitamente como deixar tudo no ponto para você. O cracker tostadinho, a torrada crocante, a massa soltinha. Afinal, cada um tem sua receita. A nossa tem que ser perfeita para a sua família. Fortaleza. A receita perfeita.